Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo Hoje pela manhã a polícia apresentou 3 suspeitos de cometer furtos em igrejas na zona leste aqui da capital Na última sexta-feira o jornal em tempo mostrou uma igreja católica no Zumbi que foi furtada 10 vezes Hoje a polícia chegou até esse trio Ederson John e os irmãos José Zino e Leonardo Marques Eles são apontados como suspeitos do crime Recebemos a visita de um dos familiares de um desses presos Ele nos noticiou, nos confidenciou que o Ederson John teria participado desse furto à igreja São Mateus Juntamente com os outros dois indivíduos Eles também são acusados de furtar uma igreja evangélica que fica no mesmo bairro E não era só isso, com esta faca apreendida pela polícia, Ederson cometia assaltos pela área O próprio parente do Ederson nos confidenciou e inclusive nos entregou na oportunidade que compareceu na delegacia Uma faca que estaria sendo utilizada pelo Ederson para cometer diversos outros assaltos a transeuntes do entorno ali do bairro Armando Mendes e Zumbi Muito provavelmente para subtrair aparelhos celulares, pequenas quantias de dinheiro para que ele pudesse financiar o seu vício Já que foi nos noticiado que ele era viciado em drogas O trio já tinha passagem pela polícia por furto Além disso, os irmãos também respondem por tráfico de drogas Agora os três vão ser indiciados por associação criminosa e furto qualificado Uma audiência pública discutiu nesta segunda-feira no Ministério Público do Estado O esquema para as Olimpíadas e o Jogo Brasil e Colômbia aqui na capital A preocupação do Ministério Público é garantir segurança e que os direitos do consumidor sejam respeitados A questão de respeitar o direito do torcedor, especialmente da meia entrada e da numeração das cadeiras Dos ingressos que eles compram, adquirem que têm o direito de exercer aquilo que eles exatamente compraram A audiência pública reuniu representantes de todas as instituições envolvidas na organização do torneio de futebol olímpico E entidades que defendem os direitos do consumidor, como o PROCON A parceria é importantíssima e ainda mais que como as demandas todas chegam aqui Ele acaba nos canalizando e nos mostrando o melhor caminho A ideia é evitar que ocorram confusões dentro e fora do estádio E além disso, facilitar o acesso dos portadores de necessidades especiais ao estádio E depois da passagem da tocha olímpica, nós vamos intensificar principalmente a parte da segurança, mobilidade urbana, trânsito Para nós testarmos isso de forma bastante eficiente e eficaz Para que não ocorra nenhum transtorno durante os Jogos Olímpicos na nossa cidade 120 mil turistas são esperados, mais que na Copa O esquema de segurança deve ser o mesmo usado durante o Mundial Confira agora os desaques de amanhã do Jornal Amazonas Em tempo, impresso direto da redação com a repórter Mara Magalhães Boa noite, Marcela Desaparecida desde o dia 10 deste mês, o corpo da pequena Juliane da Silva Souza Foi encontrado na madrugada desta segunda-feira enterrado no quintal de uma residência que fica localizado na frente da casa onde ela morava no bairro Novo Aleixo O suspeito do crime, segundo a polícia, é o vizinho da vítima identificada como Francinaldo Pereira Ele foi preso na tarde de hoje por policiais civis da delegacia especializada em homicídios e sequestros E a Prefeitura de Manaus abriu hoje inscrições para o processo seletivo simplificado para a contratação temporária de 200 vacinadores e registradores para trabalhar na campanha de vacinação itirábica animal da Secretaria Municipal de Saúde As vagas são para profissionais com ensino fundamental O contrato será de 45 dias entre 12 de setembro e 26 de outubro Os interessados deverão se inscrever até dia 17 de junho pela página da Censa na internet Essas e outras notícias você confere na edição impressa do Jornal Amazonas em Tempo desta terça-feira Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo